No princípio era o verbo. Teus anjos te sustentarão em tuas mãos. Gala de Satanás! Morte ao casamento! Que afilado, sem demora, seja levado o importoso! Vem me alvo buscar o rei do inferno! Pronto, ele agora está com a dignidade de uma majestade. Meu filho! Senhor, tudo está consumado. Consciência infame que adormifica caixas. Quando a traição eu meditei covarde. É a primeira vez que eu participo da Paixão de Cristo aqui de Sumaré. Estou muito contente. Para mim foi surpreendente, porque até eu mesmo, que sou ator, não estava esperando essa estrutura toda, essa energia toda da galera. E para mim foi nota 10, assim. Estou muito feliz de ter participado. Vem me alvo buscar o rei do inferno! Porque é dito pelas bocas mais divinas que o menino Deus é nascido na Lapa de Belém. O ano passado eu estive na produção da Paixão de Cristo de Sumaré. Foi a nossa primeira experiência. E esse ano eu tive a oportunidade de estar atuando também em dois personagens. E eu vi o quanto o evento cresceu e a importância que ele tem hoje para a nossa cidade. E o que mais me alegra no evento, que mais me anima, é que ele não é só teatro propriamente. Nós conseguimos unir o canto, a dança, as artes plásticas, o circo, com essa alegoria toda. Então é muito bacana que esses artistas vieram até nós e toparam fazer esse trabalho unindo todas essas artes. E nós agradecemos a todos aqueles que nos apoiaram mais uma vez nessa realização. E para mostrar para a nossa cidade o potencial artístico que tem Sumaré hoje. Porque a maioria dos integrantes da encenação da Paixão de Cristo são da nossa cidade. E agradecemos, claro, os convidados que vieram de outras cidades contribuir aqui também com essa grande realização. Então para a gente é uma alegria imensa ter realizado mais uma vez o trabalho. Nossa segunda experiência, segundo ano. Espero que continue e que seja cada vez maior e melhor ainda. Morte ao Nazareno! Reconheço a vossa suprema bondade. A mirra que vos ofereço, aceita Senhor, é sinal de imortalidade. Adorei tanto o primeiro ano como esse. Cada ano é uma surpresa diferente, emocionante. Até para nós, atores, que a gente se surpreende tanto com o talento dos companheiros, com a produção, a direção. É muito bom participar. Espero participar de vários anos aqui também. Porque é um espetáculo diferente ao sinuar na praça. É uma coisa diferente do teatro. Não é você estar ali no palco, você está ali na praça, o calor humano é mais próximo. E é mais real, fica mais real. Então o meu prazer foi esse de taxa a galera, os atores. Eu me sinto, fico agradecido por participar com eles aí, que eles são muito bons também. Tiro o meu chapéu para toda a galera. Público então de Sumaré, a recepção que eu tive em Sumaré, abraço, adorei. Tiro o chapéu para todos vocês, atores, direção, produção e principalmente o público aqui em Sumaré. Valeu! Meu filho! Para mim foi uma grande honra fazer essa paixão de Cristo aqui na cidade de Sumaré. É a primeira vez que eu estou fazendo esse papel, Maria. Mas ela veio num momento muito especial da minha vida, da qual eu me emocionei muito. Os dois dias de apresentação, eu fiz a minha cura ali. Geralmente os atores usam o palco para isso, para colocar os seus porquês, as suas questões. E no momento da minha vida que eu estou passando foi muito assim. E foi bonito porque foi usado crianças. Teve o bebê também que foi real. Eu não tinha visto ainda assim. E isso também me tocou muito. Eu acho que emocionou também todo o público. Foi muito bonito de ver. A cena toda estava muito forte. Os soldados, o povo, todo mundo estava bem entrosado. Então, para mim foi realmente uma honra ver a participação também da comunidade vindo assistir. Então, eu encerro esse trabalho com uma alegria no coração e modificada também. Muito. Porque esse processo que nós fizemos todo, ficamos todas essas semanas ensaiando. E agora ver o resultado dele foi muito bacana. Desde a gravação e até agora, o final. Então, eu só tenho a agradecer muito a produção, a Cidade de Maré. Muito obrigada. Quanta miséria nesse rosto escarnecido. Quanto horror, pobre filho. Comigo, José de Arimateia, não contéis para ajudar-vos. Eu sou ator e jornalista. E esse trabalho da Paixão de Cristo é a segunda vez que eu participo. E é um trabalho que marca todos que participam. Primeiro pelo número de público. Desde o ano passado chegou na marca das milhares de pessoas. Um público chegou na marca de milhares de pessoas. E é, acho que praticamente de todo mundo, o maior público dos trabalhos que todo mundo já fez. Um público realmente expressivo e que tem uma receptividade com um trabalho bastante interessante. Que marca muita gente. Em segundo lugar, pelas pessoas e profissionais que a gente acaba conhecendo aqui. São pessoas valiosíssimas, profissionais super competentes. E também, eu acho que marca também a cidade. Porque é um evento de proporção bastante significativa. Coisa que não é sempre que acontece aqui na cidade de Sumaré. Então o próprio público, desde o ano passado, tem um carinho muito grande pelo trabalho, pelo projeto da Paixão de Cristo. Então eu acho que ganha a cidade, ganha os atores e todo mundo que está envolvido com o projeto. Aceitar este cumbucainho de ouro, que é o meu maior tesouro. E hoje eu realizei, esse final de semana eu realizei o sonho de trabalhar com uma equipe maravilhosa. E passar um pouco para a região do Matão, que é uma área um pouco afastada do centro, um pouco do que acontece na nossa cidade. O pessoal está com uma imagem muito positiva da cultura da cidade. Se emocionaram, chocaram-se com as cenas e tal. Fizeram comparações. Ah, porque eu assisti em Cidade X e essa ficou sensacional. Então, assim, parece que você via nas pessoas, tipo, Sumaré tem algo de bom. Tem algo que eu posso mergulhar e falar, olha, na minha cidade tem isso. Isso acontece de bom na minha cidade. Eu acho que fica esse ponto positivo do retorno do povo, sabe? É uma coisa que você vê que a prefeitura e o grupo estão retornando algo bom para a cidade. Então, é isso que fica como imagem positiva. Ele disse que era o Filho de Deus. Fica a prefeitura! Os palácios, todas as riquezas, os povos. Sou cidadão aqui da cidade de Sumaré. Trabalho com arte já há um tempo, cerca de oito anos. E agora, na verdade, eu não estou mais na cidade, estou morando em Londrina. E, para mim, é muito rico vir para cá para poder fazer esse trabalho. Porque, por mais que eu seja daqui e agora estou morando lá, sempre que eu venho eu estou conhecendo pessoas novas, que estão fazendo coisas diferentes. E eu também lá estou conhecendo pessoas novas e fazendo coisas diferentes. E eu acho que é muito rico trazer isso de lá para cá e somar com o que está rolando aqui também. Então, acho que isso é a maior lição que fica, assim. Foi muito legal. Eu sou apenas um mensageiro do Deus vivo que está nos céus. Eu é que preciso ser batizado por ti. É a primeira vez que eu estou participando da Paixão de Cristo aqui de Sumaré, com muito orgulho. Foi uma produção incrível, super trabalhosa, para duas apresentações, que com certeza emocionaram todos que assistiram. A gente quer realmente é tocar o coração de cada um com essa história que ninguém cansa de ver, porque realmente é uma maravilha falar sobre o amor. E, realmente, todo o elenco faz isso com muito amor. Eu quero muito agradecer a Goretti, o Diego e, especialmente, o Eduardo Parmegiani, que fez o Jesus. Ele foi incrível e me convidou para participar esse ano. Estou muito orgulhoso de ter feito tanta amizade com tanta gente. Muito obrigado. Do que me adianta perdoar se todos me condenam? Sou eu quem vos digo. Sou moradora aqui de Sumaré e é a primeira vez que eu participo da Paixão de Cristo. E foi uma experiência muito legal a oportunidade de conviver com outros atores, atrizes, ver como é que acontece essa parte técnica também, as preocupações e os figurinos de época. Foi uma experiência incrível. Gostei muito. Bem, mais um ano da Paixão, vida e morte. É muito bom a gente poder trabalhar com cultura, porque a gente vê, de fato, nos olhos das pessoas, logo depois que acaba o espetáculo, o quanto isso foi importante para elas. A gente vê que a gente plantou uma sementinha dentro dessas pessoas e que, provavelmente, a partir desse momento que elas tiveram esse envolvimento com esse espetáculo, elas podem vir assistir outras coisas, outras obras artísticas. Então, isso é muito importante para a cidade, que a gente fomente mais cultura e mais arte. E, em nome do Supremo Ser, eu te abençoo. Oh, graças, graças! Clemência estende, Senhora Infinita! A mais dura penitência vai consagrar a existência pecadora contrita. Estamos aqui para falar sobre a Paixão. Eu acho que foi maravilhosa. Adorei fazer Maria Magdalena. Eu não tenho palavras para dizer como foi fazer o Cristo no espetáculo. Foi fantástico. Uma energia maravilhosa, uma resposta de público. Foram dois dias de casa cheia, praça cheia. Muita pessoa, muita gente em pé quando acabavam os lugares. E uma resposta de público, assim, que foi emocionante. Foi muito bacana. Porque as pessoas que vieram ontem, hoje voltaram, trouxeram mais pessoas. Sinal que gostaram. Acho que foi muito bacana, muito da hora. O elenco era maravilhoso. A direção, a produção. Foi tudo tão casado, foi tudo tão bem montado, que, pra gente, foi um privilégio estar em cena. Pra mim foi muito privilégio poder estar nesse papel. Foi fantástico. Eu também adoro. Foi uma experiência. Esse ano eu trabalhei como produtora também. Então foi, assim, muito bacana trabalhar com a Lia, a Rita, a Wesley, a Goretti, o Diego. Foi, assim, muito, muito bacana. Porque a gente casou muito. Teve um encaixe, assim, perfeito. E todo mundo trabalhou muito legal. E o resultado foi aquele maravilhoso que todo mundo veio assistir ontem e assistiu hoje de novo. Em resumo, foi emocionante. Eu chorei horrores hoje. Eu já vi. Eu achei muito legal. Foi muito diferente do ano passado. Teve mais efeitos, né? E a luz estava legal. Eu gostei muito da trilha sonora, com as músicas populares. Eu achei muito mais legal. E é uma coisa menos realista do que normalmente a Paixão de Cristo. Então eu gostei que foi uma coisa mais artística e com muito simbolismo. Espero que tenha sempre, que seja um projeto que seja frequente aqui na cidade. Eu participei no ano passado. Aí, esse ano, me chamaram de novo e eu estou aqui. O ano que vem, se Deus quiser. Se estiver de novo, eu estou aqui também. Se Deus quiser. Porque eu amei. Um abraço a todos eles que eu fiquei conhecendo desde o ano passado e hoje. Tudo gente boa, tudo gente legal. Só. Eu acredito que essa Paixão de Cristo 2015, ela serviu para abrir novos horizontes. Para conhecer gente nova. Porque a gente trabalhou da outra vez com 30 pessoas. Dessa vez foram quase 100. E eu senti que o povo se emocionou. Foi bem bacana. Acho que a mensagem que tinha que ser passada foi passada. Eu acho que essa Paixão de Cristo desse ano foi especial. E eu quero agradecer por ter a chance de ter participado e venha 2016. Eu quero dizer que fiquei muito feliz de vir trabalhar aqui no Sumaré. Foi um convite que me foi feito. Quando eu analisei esse convite, eu achei logo de cara que seria um desafio. Porque o trabalho daqui é um trabalho totalmente diferente daquele que eu fiz até então. Essa é a 27ª edição de Paixão de Cristo que eu participo. Foi um prazer enorme. Encontrei um pessoal muito bom. Tanto da parte administrativa da prefeitura, como de atores. Gente disposta a fazer um trabalho sério. E gente disposta a colher um bom resultado. Inclusive você, a pessoa que nos acompanhou nas gravações. Com muita criatividade, com muita paciência. Tudo isso levou a essa conclusão maravilhosa que nós tivemos nesses dois espetáculos. Espero que haja uma outra oportunidade. Se houver um outro convite, estarei disposto. E aqui virei com muito prazer. Meu nome é Maria Goretti. Sou diretora do espetáculo Paixão de Morte. E eu acho que a coisa mais importante de a gente lembrar é que a gente está falando sobre amor. Acho que é amor universal. É um amor que vai além do que é religião. Vai além do que é gênero homem e mulher. Vai além do que é moral, inclusive. A gente está falando sobre essa generosidade. Essa capacidade da generosidade humana de abarcar tudo e a todos. Sem sexo, sem cor, sem religião. E nesse sentido eu acho que o elenco foi muito primoroso. Um elenco bem eclético de várias religiões mesmo. E que entendeu já desde o começo essa proposta. De ser um trabalho artístico. E que vai além do que a gente considera esse período ritualístico. Que seria o período de vida e morte de Jesus. Bom, trabalhar com o pessoal foi muito bom. Pessoal muito disponível, muito alegre, muito generosos. Uma equipe de apoio também muito bonita, muito gentil e muito eficiente. E eu acho que a cidade de Sumaré está conseguindo compreender. Não somente o público, mas também a parte que nos ajuda a fazer isso acontecer. Que é a prefeitura. A compreender que a cidade precisa de arte. Porque a arte faz seres humanos melhores. Acho que a arte é alimento para a alma. Quanto mais arte na tua vida, menos violência, menos drogas, sabe? Menos confusão nas ruas, menos ruas sujas. Eu acho que a arte é um ótimo veículo de educação. Porque ela educa justamente o ser nesse lugar que é ímpar. Que é a nossa individualidade. Que é a nossa alma. Esse espetáculo é para alimentar a alma. Reúnam-se em meu nome. E estarei presente nas horas de maior aflição. Eu dou a minha paz a todos vós. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E que Deus abençoe a todos.